Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participou em Nova Iorque da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre Mudança do Clima. O acordo foi fechado por 195 países em dezembro do ano passado. Em um discurso de cerca de oito minutos na Tribuna das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff reforçou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável e para o sucesso do Acordo de Paris. Tenho orgulho do trabalho desenvolvido pelo meu governo e pelo meu país para que coletivamente chegássemos a esse acordo. Tenho orgulho de nossa contribuição e da contribuição de todos os países e da sociedade internacional. Agradeço o esforço e o trabalho incansável da equipe de negociadores do Brasil, chefiada pela nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Nós, países participantes, demos respostas firmes e decisivas aos imensos desafios apresentados pela construção de um amplo consenso. Consenso necessário para o enfrentamento das mudanças do clima. O Acordo de Paris estabelece a redução na emissão de gases que provocam o efeito estufa para limitar o aumento da temperatura do planeta Terra a 1,5 grau Celsius até o fim deste século. Entre os compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência do Clima de Paris em dezembro do ano passado, está a meta de reduzir 37% da emissão de gases que provocam o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento da terra até 2025 e alcançar uma redução de 43% até 2030, tendo como base os dados de 2005. Outro compromisso do Brasil é zerar o desmatamento na Amazônia e recompor 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. A matriz energética brasileira também deverá ser composta por 45% de fontes renováveis de energia até 2030. Meu governo traçou metas ambiciosas e ousadas porque sabe que os riscos associados aos efeitos negativos recaem fortemente sobre as populações vulneráveis de nosso país e do mundo quando nós não tomamos medidas corretas para a contenção da mudança do clima. Essa preocupação deve ser compartilhada agora e por todos nós. Sem a redução da pobreza e da desigualdade, não será possível vencer o combate à mudança do clima. E esse combate tampouco pode ser feito à custa dos que menos têm e menos podem.